Olá pessoal, tudo bem? Você clicou nesse vídeo porque quer aprender a fazer um sorvete cremoso, delicioso, rápido e com biscoito óleo? Então fica aqui comigo porque eu já vou te mostrar. Para fazer aquele sorvete fácil, delicioso e super cremoso, você vai precisar de duas caixas de creme de leite, cada caixa tem 200 gramas, uma caixa de leite condensado de 395 gramas, um vidrinho de leite de coco de 200 ml e um pacote de biscoito. O biscoito fica de sua preferência, você pode utilizar o que você tem aí na sua casa. No nosso caso, nós vamos estar utilizando aquele biscoito óleo, que é muito delicioso. Já podemos começar a preparar aquele sorvete maravilhoso. O que é que nós vamos fazer agora? No liquidificador, vamos abrir, você vai acrescentar as duas caixas de creme de leite. Nós estamos usando o creme de leite Betânia, que além de preço, tem uma ótima qualidade. Vamos colocar aqui no liquidificador as duas caixas do creme de leite. A caixa do leite condensado. O vidrinho do leite de coco. Agora vai uma dica super legal. Você pode acrescentar no seu sorvete uma colher, duas colheres de essência de baunilha ou você pode fazer, como eu vou acrescentar, um biscoitinho óleo para bater juntamente com o nosso sorvete. Você pode bater o biscoito completo, inclusive com o recheio ou sem o recheio. No nosso caso, eu vou tirar o recheio. Deixa eu tirar. Vamos pegar mais uma partezinha sem o recheio. Aqui só está meladinho. Vamos bater tudo junto para dar aquele sabor especial. Fechei. E agora sim eu já posso bater. Ah! Nós vamos bater por três minutos. Após três minutos, desligamos o liquidificador. Agora nós vamos precisar de um recipiente para colocar o nosso sorvete. Agora deixa eu passar para vocês uma dica bem legal. Você vai contabilizar o que você gastou aí nos ingredientes do seu sorvete e você pode comprar uns potinhos pequenos assim, olha. Com tampa, coloca o sorvete e vende. Você vai ganhar uma renda extra. Até porque esse sorvete eu já fiz aqui em casa. Eu não contei para vocês, mas eu já havia gravado e acabei excluindo do meu smartphone o vídeo e estou gravando novamente. Provei e esse sorvete ficou maravilhoso. Peguei o meu sorvete, peguei um pote vazio aqui e vou colocar. E vou colocar também nesse potinho aqui menor, nesse recipiente menor. No caso, esse aqui seria para vender. Tenho certeza que será aprovado, porque ele ficou muito delicioso. Vamos colocar o sorvete aqui. O que você vai fazer agora? Você vai colocar no freezer, na parte de cima da geladeira, até cristalizar. Cristalizou, você vai retirar para que a gente possa bater na batedeira. Mas aí eu mostro para vocês. Prontinho, colocamos o sorvete no congelador e ele vai ficar lá em torno de duas horas ou até começar a cristalizar. E esse tempo vai depender da potência da sua geladeira. O que nós vamos fazer agora? Deixa eu tirar aqui o clássico filme que eu cobri os biscoitos. Agora nós vamos quebrar, para em seguida pegar o sorvete que está no congelador e bater na batedeira. Então agora vamos quebrar o biscoito. Você pode até quebrar com o recheio. Fica a seu gosto. Eu já fiz com o recheio e ficou muito bom. Biscoitos, ok. Peguei o nosso sorvete que estava no congelador. Ele está cristalizado, olha só. Vamos colocar aqui na batedeira. Está com pedaços de gelo, mas está super cremoso aqui. A gente já consegue perceber que ele está cremoso. Vamos colocar aqui. Os pequenos que eu mostrei no início do vídeo, que eu disse que dava para vender, não precisa fazer esse procedimento. Basta colocar os pedaços de biscoito e pronto. Vamos separar. Vou ligar a batedeira e nós vamos bater por 3 minutos. Batemos nosso sorvete durante 3 minutos. Agora eu já posso colocar os pedaços de biscoito. O que é que nós vamos fazer? Eu vou levar o nosso sorvete para o congelador. Quando ele começar a endurecer, você vai, tira um pouquinho, dá uma mexida para o biscoito não ficar só embaixo do potinho. Vou colocar todo o biscoito aqui e também pegar os pequenos e colocar um biscoitinho dentro. Olha só. Esse aqui você pode fazer para vender. Olha que maravilha. Irresistível. Vamos continuar colocando o restante do biscoito aqui no pote do nosso sorvete. O farelinho, você pode colocar em cima dos pequenos. Para dar uma aparência bem interessante, bem legal e apetitosa. Pronto. Coloquei aqui nos pequenos o pedaço de biscoito. Vou tampar e voltar para o meu congelador e o nosso sorvete vai estar pronto. Vamos fechar. Fizemos 3 pequenos para demonstrar que você pode fazer para ganhar uma renda extra. E o grande para você servir aí após o almoço para a sua família. Vamos colocar aqui no nosso potinho e voltar para o congelador. Quando estiver endurecendo, você vai lá e dá uma mexida para o biscoito não ficar na parte de baixo. E o seu sorvete vai estar pronto. Quando ele congelar, eu mostro para vocês como ele ficou por dentro. Prontinho. Agora é só fechar e levar ao freezer novamente. Chegou o grande momento. Colocamos o nosso sorvete no freezer de um dia para o outro. E agora nós vamos ver se ele realmente ficou cremoso. Eu já havia gravado esse vídeo antes, mas acabei excluindo. Temos aqui duas colheres de tirar o sorvete. Essa ou essa? Eu vou usar essa. Essa daqui não é muito boa não. Ela não sai tão fácil não. Aqui está o nosso sorvetinho. E agora vamos ver se de fato ele ficou cremoso. Ah, deixa eu mostrar o pequeno. Olha só que maravilha para você vender. Aí no seu restaurante, na sua lanchonete, para os seus vizinhos. Aí você vai calcular o que você gastou e aí acrescenta ali o seu lucro. Olha que maravilha. Agora vamos ver se ele... Olha, nem precisa fazer muito esforço. Olha só. Muito cremoso. O biscoito ficou em cima. Lembra que eu disse que era para a gente... É, dar uma mexida depois que ele começasse a endurecer. Deixa eu pegar aqui. Ele não tem muito biscoito. Olha só. Que maravilha. Vamos às fotos. Daqui a pouco eu mostro para vocês de pertinho. Agora chegou o momento de provarmos. Olha só. De pertinho. O biscoito está crocante ainda. Não ficou murchinho. Olha que maravilha. Vamos colocar aqui do lado. Vitória não está aqui perto para provar. Vamos colocar essa colher aqui. E agora sim vamos provar. Muito cremoso. Olha só. Que ideia maravilhosa. Eu não sei por que ainda não inventaram esse sorvete com biscoito. Com chocolate eu já vi. Com fruto assim. Mas com biscoito... Olha. Muito delicioso. Muito delicioso. Mais um pouquinho. Olha só. Vamos lá. Muito delicioso. Muito prático e rápido de fazer. Então é isso pessoal. Servidos. E aí o que vocês acharam desse vídeo? Dessa receita? Dessas dicas? Bem legal. Prática e saborosa. E se você gostou. Você mesmo que acompanha os vídeos do canal. Já sabe. Dá um like. Compartilha. Manda beijo. Recado e receita. Já virou uma música? Toca no sininho. Para receber os nossos próximos vídeos. Que são publicados. Toda quarta. E sexta-feira. Às 18 horas. Corre lá. Pega a sua agenda. Calendário. E anota. Novos vídeos do canal. Agência de ligas. Toda quarta. E sexta-feira. Às 18 horas. Então é isso. Ficamos por aqui. Beijos. E até a próxima. Fui. Tchau pessoal.